Fala meus caros otakus, Chiyuki ou Haki trazendo mais um vídeo para vocês. Em praticamente todos os animes shonen, existem aqueles personagens que manipulam algum tipo de elemento, como água, terra, ar, e principalmente o fogo, e hoje eu vim aqui listar para vocês, os 10 maiores usuários de fogo dos animes. Chega de papo e vamos para a lista. I'm fired up and tired of the way the things have been, oh, the way the things have been, oh. Iniciando a lista com Natsu Dragnu do anime Firey Tail. Natsu Dragnu é o principal protagonista do anime, e ele por si só já é um personagem muito poderoso, ele é um mago da guilda Firey Tail, o Dragon Slayer e o mago do fogo. Sendo o mago do fogo, ele tem total controle de seu elemento, sendo capaz de resistir a chamas, podendo até mesmo comer o próprio fogo para ganhar mais energia e força. Ele também é capaz de devorar vários tipos de objetos ou elementos, como já demonstrado quando ele devorou e engoliu a pedra Eterion, e os raios do mago de classe S, Lachos, o que dá ainda mais poder destrutivo para o próprio personagem, tornando suas chamas 10 vezes mais poderosas que o normal. O Natsu também é um Dragon Slayer do fogo, pois ele também foi criado por um dragão chamado Ignil, pois teve o mesmo como uma figura paterna, e foi ele quem ensinou a magia do fogo ao Natsu. Ele também possui uma transformação chamada de Dragon Force, e na sua forma Dragon Force e o nível de poder de Natsu sobe num patamar monstruoso, fazendo com que o Natsu derrote qualquer inimigo do anime. Ele é sem dúvidas um dos maiores usuários de fogo dos animes, e pretendo trazer mais sobre o verso de Firey Tail aqui no canal muito em breve. Indo agora para o próximo personagem temos o Portigas de Ace do anime One Piece. Em qualquer lista dos maiores usuários de fogo dos animes o Portigas de Ace entra fácil, ele que é o irmão mais velho de Luffy do Sabo, e o filho legítimo do rei dos piratas, Gold Roger, é um dos capitães do bando do Yonkou Barba Branca. Ele era o portador da Akuma no Mi tipo Logia, Mera Mera no Mi, que é uma fruta capaz de dar ao usuário a habilidade de criar, controlar e se transformar em fogo à vontade. Com esse poder o Ace se tornou um dos piratas mais poderosos de One Piece, e um dos mais procurados também, sua recompensa era de 550 milhões de BRs. Com sua Akuma no Mi, o Ace era muito destrutivo e poderoso, pois seu nível de destruição poderia tornar uma cidade ou até mesmo uma ilha inteira, em cinzas em poucos minutos. Seu poder foi demonstrado quando ele usou um de seus golpes principais chamado Riken, para destruir vários navios grandes com um único golpe de um avesso. Ele também era capaz de transformar seu corpo em fogo puro, o que lhe dava uma intangibilidade. Enfim, esse personagem é sinistro. E é a chegada a vez de um dos personagens mais queridos dos animes, Uchiha Itachi. Eu poderia ter colocado todo o clã Uchiha aqui nessa lista, mas resolvi colocar só os membros mais conhecidos um a um, para assim dar uma parte 2 para esse vídeo. Itachi é um membro do clã Uchiha do anime Naruto, e ele é sem dúvidas o monstro de ninja. Ele tem afinidade com o elemento fogo, e desde pequeno ele já dominava esse estilo, o Katon, que é um chakra de elemento fogo, é o que o Itachi mais utiliza em combates. Criando gigantescas bolas de fogo para jogar contra inimigos, ou o mais apelão, o Amaterasu, uma espécie de fogo negro que queima tudo que entra em contato com ele. Esse fogo é dito como tão quente que pode ter aproximadamente, ou até mesmo o calor do próprio sol. E o Amaterasu é um fogo tão poderoso que nada pode apagá-lo, se o usuário não o impedir, o Amaterasu irá queimar a vítima até que só o reste as cinzas. Até o momento do anime Boruto, o poder do Amaterasu foi passado para o irmão mais novo do Itachi, o tão conhecido Sasuke Uchiha. Enfim, o Itachi é sem dúvidas um dos maiores usuários de fogo dos animes, e merece com toda certeza estar nessa lista. O personagem da vez é o Todoroki Shoto do anime Boku no Hero Academia. O Todoroki é o meu personagem favorito desse anime, e ele por si só é um personagem bem apelão. Ele é o filho do herói de número 2 atualmente número 1, Endivor, um herói com a individualidade, o poder, de dominar e controlar as Hell Flames. Já o Todoroki é um personagem com um poder único dentro do anime, pois o mesmo detém de duas individualidades, tendo seu lado esquerdo de fogo, e seu lado direito de gelo. Sua individualidade é chamada de Quente Frio, pois o Todoroki domina dois elementos de uma vez, o que o torna um verdadeiro prodígio, e um absurdo de tão poderoso. Ele no início tinha um certo receio em usar seu lado esquerdo de fogo nos combates, pois o mesmo guardava um grande rancor de seu pai, que passou toda a infância de Shoto o espancando e a sua mãe também. Desde então quando ele entrou na escola de super-heróis o Shoto negava completamente seu lado esquerdo, vindo a usá-lo em seu combate contra a humidoria, que foi uma das minhas lutas favoritas da obra. Quando Shoto resolveu usar seu lado esquerdo, vimos o quão destrutivo e ofensivo era seu poder de fogo, sendo que se não fosse pelos professores da academia impedindo, tudo ali poderia ser completamente destruído pelas chamas. O Shoto é realmente um monstro como usuário das chamas, e seu lugar nessa lista é mais que merecido. O personagem agora é um dos mais poderosos quando se trata de poder das chamas, falo do Shinigami Yamamoto Genryu Sai do Anime Brit. O Shinigami de 1º Esquadrão é sem dúvidas o mais poderoso de toda a Goltei 13, e um dos personagens mais absurdos de Blit. Yamamoto apesar de ser um homem velho era o líder dos Shinigamis da Goltei 13, e portanto o mais poderoso e respeitado dentre eles. Seu poder destrutivo era muito elevado, pois sua Zanpakutou era do elemento fogo, Zanpakutou pra quem não sabe é o nome da duas espadas dos Shinigamis do anime Blit, continuando, o Yamamoto mesmo sem precisar de sua bancai era um personagem monstruoso no combate, e um real perigo para qualquer personagem do anime. Liberando sua bancai de nome Zankanutachi, sua Zanpakutou fica tão quente que, incinera tudo ao seu redor com uma chama de incríveis 15 milhões de graus, e isso tudo é a temperatura do próprio sol, só pra vocês terem uma noção do quão absurdo é esse personagem. Enfim, não irei me aprofundar mais nos poderes do Yamamoto pra o vídeo não ficar muito longo, mas já deu pra entender que esse é um dos mais poderosos quando se trata em poder de fogo. E é chegada a vez do personagem Riei do anime Yu Yu Hakusho. Meu personagem prefeito do anime também é um usuário de fogo dos mais poderosos. O Riei é um yokai, ou demônio, e ele é um dos mais rápidos de todo o anime. Riei tem uma história bem bacana, ele implantou em si mesmo um jagan, um olho que aumenta as capacidades físicas do usuário, e sua visão a um nível extraordinário, na sua testa, e, alinhado com sua velocidade e habilidades com a espada, o tornam um personagem muito perigoso e poderoso do anime inteiro. Ele também por ser um yokai domina com maestria o elemento fogo, sendo capaz de controlar chamas normais, chamas mortais do inferno, ou até mesmo as são famosas chamas negras mortais, a espécie de chama mais poderosa e mortal de todo o mundo das trevas. Antes no arco do torneio das trevas, vimos o quão poderosas eram essas chamas, pois o Riei utilizando elas sem um domínio completo, conseguiu pulverizar por completo o Zeru, que era um personagem que também tinha afinidade com o elemento fogo, porém o Riei demonstrou ser superior ao Zeru, mesmo não tendo domínio total das chamas negras mortais. O ataque foi tão potente que no final, não sobraram nem as cinzas do Zeru para contarem a história. Com o decorrer do anime, em sua luta contra a Bui, o Riei conseguiu dominar as chamas negras mortais, tornando-se ainda mais poderoso em todos os aspectos, e podendo utilizar as chamas negras mortais sem nenhum problema, visto que na sua luta contra Zeru, o Riei teve seu braço todo destruído após usar tamanho poder. Atualmente, o poder das chamas negras do Riei é tão alto que, ele pode incinerar tudo o que ele desejar, o tornando um dos personagens mais poderosos de seu anime. E é chegada a hora de um dos personagens mais absurdos quando falamos em poder de fogo, escanor do anime Nanatsu no Taizai. O Lorde do Sol, Pecado do Orgulho do Leão, se tornou um dos personagens mais queridos de Nanatsu no Taizai. De noite um homem sem poder algum, porém de dia um verdadeiro monstro de poder, o escanor nasceu com a graça Sunshine, uma graça que dava ao mesmo o poder de um sol. Durante o nascer até o pôr do sol, o escanor tinha sua graça ativada, e com isso vinha poderes altíssimos, que superavam até mesmo o de demônios de alto escalão do exército do Rei Demônio, falo de mandamentos como, Estarossa, Zeldris, e Meliodas. O poder do escanor chegava no ápice quando o sol atingia o pico mais alto, ao meio-dia, o escanor ganhava o poder absoluto, Terrone, um poder que não pode ser medido, um poder que derrotou Meliodas no modo de assalte. Próximo ao meio-dia, o escanor humilhou o mandamento do amor Estarossa, numa das surras mais memoráveis dos animes. Esse personagem demonstrou seu poder destrutivo quando usou um sol cruel, apenas a temperatura que emanava faziam as armaduras de aço dos cavaleiros em volta derreterem, e também usou um sol cruel para evaporar por completo um lago inteiro com um de seus ataques, entre aspas, mais fracos. Com um sol cruel ele também deixou Estarossa em coma por um bom tempo, só retornando na terceira temporada, mas enfim. Com o poder Terrone, o escanor bateu de frente contra o demônio mais poderoso de todos, o rei demônio, e ele ainda foi para um patamar maior, atingindo o The Ultimate One, que deu uma baita surra épica, no rei de todos os demônios. Scanor é um personagem monstruoso, e merece estar nessa lista sem dúvidas. E é a chegada a vez do personagem Roy Mustang e do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. O meu personagem favorito desse anime, e um usuário de fogo muito habilidoso. Roy Mustang é também conhecido como o alquimista das chamas, ele detém o posto de coronel, e ele é muito poderoso. Ele usa como armas principais, um par de luvas, umas luvas feitas de uma fibra rara, que possibilita o uso da alquimia de chamas. Estas luvas produzem uma faísca, e o usuário pode controlar o oxigênio, criando assim chamas que Roy pode usar como ataque. Causando explosões que podem por si só incinerar por completo o alvo que o Roy desejar. Na sua luta contra o pecado da luxúria, vimos o quão potente eram seus ataques, pois mesmo o poder de regeneração da luxúria foi completamente anulado, pois o Roy a colocava em chamas a todo momento com estalar de dedos. O que foi uma das cenas mais incríveis e impactantes de todo o anime? No decorrer de Fullmetal Alchemist vimos o quão poderoso é esse personagem, e eu não poderia o deixar de fora dessa lista. E o penúltimo personagem da lista, é o tão amado Rengoku do anime Kimetsu no Yaiba. Eu juro Rengoku é um personagem que ultimamente se tornou muito querido, pois ele era bastante carismático e energético, mas ele infelizmente morreu muito cedo. Ele era um dos Hashiras, a elite dos caçadores de Oni do anime Kimetsu no Yaiba. Ele era o pilar das chamas, e portanto detinha o controle total de tal elemento. Ele por si só já era um personagem muito poderoso, e junto de suas habilidades com fogo, suas habilidades iam a um patamar muito elevado, que eu juro Rengoku era tão poderoso que o mesmo bateu de frente contra o Lua Superior Número 3, que é um dos demônios mais poderosos do Muzan. O que foi uma das lutas mais incríveis do anime. Porém mesmo usando todo o seu poder o Rengoku não foi capaz de decapitar o Oni, e acabou morrendo no processo, mas ele quase conseguiu o tamanho feito. Seu poder de fogo era tão elevado, que o que eu juro derrotava muitos Onis com extrema facilidade, na sua forma final, utilizando a nona forma denominada de Rengoku, ele quase pôs um fim no Lua Superior Número 3 à casa. Esse que é pelo menos o quarto demônio mais poderoso de Muzan. Enfim, já deu pra entender que o Rengoku é muito poderoso. E pra finalizar a nossa lista, temos o Ogami rei do anime Cold Breaker. Rei Ogami é o protagonista masculino e o anti-herói de Cold Breaker. Sua posição e nome no anime era Cold 06, mas agora é Cold 01. Ogami mostrou muitos lados diferentes de si mesmo. Um está na escola, onde age como um estudante com muito ensino médio, educado, gentil e um pouco tímido. No entanto, quando ele faz seu trabalho para o Endei, ele se transforma completamente em um assassino implacável, que só mata o que considera mal. Durante sua batalha contra o teu homem Bingsou, o anel que Ogami usava quebrou, concedendo a Ogami controle completo sobre as chamas azuis e dando-lhe a capacidade de transformar seu braço inteiro em um braço de fogo. Também foi demonstrado que as chamas azuis têm poderes ilusórios, pois Ogami foi capaz de usá-la para lançar ele em uma ilusão de sua morte e até mesmo fazê-lo sentir a sensação de seu corpo estar em chamas, enquanto ele estava completamente ileso. Ele também foi capaz de liberar essa chama de todo o seu corpo quando criança e foi capaz de fazê-lo novamente quando adulto quando ficou furioso por causa da lesão de Sakura. Depois que seu próprio poder especial retornou a ele, ele pode liberar totalmente as chamas de todo o corpo à vontade e em grande medida. Cês têm noção do quão absurdo esse personagem é, pois além de manipular uma das chamas mais ardentes de todos os animes, ele usando essa chama ainda pode causar ilusões em seus inimigos, e isso é muito roubado. Esse personagem é bem apelão mesmo, e seu lugar nessa lista é mais que merecido. Enfim pessoas, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, comentem aí qual personagem faltou nessa lista, e qual desses listados aqui é o seu favorito, irei ler seus comentários. Por favor deixem o gostei no vídeo para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com seus amigos, e ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos de personagens de animes, aqui no canal. Bom meus caros otakus, o tio Ukioha vai ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui.